Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a assinatura de acordos entre Brasil e Armênia pelo presidente em exercício Michel Temer e o presidente da Armênia. Vamos acompanhar. Convidamos, neste momento, o ministro de Estado das Relações Exteriores, José Serra, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Armênia, Eduard Nalbandian, a assinar os seguintes atos. Acordo de cooperação educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Armênia. Legenda Adriana Zanotto Nós estamos acompanhando a assinatura de acordos na área de cooperação técnica e também na área de educação entre os governos da Armênia e do Brasil. Acordo de cooperação técnica entre o Governo do Brasil e o Governo da Armênia. A Câmara da República do Brasil e o Governo da República da República da República. A Câmara da República da República da República. Seguimos acompanhando imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Na sequência, vamos acompanhar a assinatura de um memorando de entendimento para a cooperação entre o Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Armênia. Então, como eu estava falando, está sendo assinado um memorando de entendimento para a cooperação entre o Instituto Rio Branco e a Academia. O Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática da Romênia. Obrigada. Em seguida, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Armênia, Eduard Nalbadian, assinam. A assinatura do Memorando de Entendimento em Agricultura, entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e o Ministério da Agricultura da República da Armênia. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia de assinatura de atos internacionais entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Armênia. Dignaki Abaronaik e Eluito Pagvatska Hamarvi. Essa foi a assinatura de acordos de cooperação em várias áreas entre os governos do Brasil e da Armênia. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!